Levar duas mentiras na balança Caminhar entre avenidas do amor Vermentes que caem do céu Corares que traçam a flor Verdades que dão no peito Ação Os seus momentos nessa estrada O que há a força do tempo já se foi E as mentes que choveu As coisas que viva a crescer A vida me lembra Como fosse hoje o adentro Só por querer ter você aqui Só por buscar o teu amor assim É claro que é mudar Assim a gente vai ser feliz E vou chamar de paixão Saio da terra O dia de nascer Eu sou uma galera que eu sei É o mesmo que é Eu sou uma galera que eu sou Eu sou uma galera que eu sou Eu sou uma galera que eu sei Como é que eu posso dizer, não, vou ser um paraíso, não sei, mas eu que sou, já sai, já sai, joga louco, vá, 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 e se eu pode me fazer, rola meu, vá, me deixe como esprevar, Voz, já sai, joga louco, vá, me deixe como esprevar, rola meu, vá, ó, vá, me deixe como esprevar, vovete como esprevar,